Uma das características dos novos empreendimentos, dos novos apartamentos, é que eles estão vindo com espaços menores, espaços mais compactos. E a solução que a Casa e Design traz pra você hoje é realmente muito interessante, muito inteligente. Aliás, nós estamos num ambiente montado por eles. E olha, vale a pena você conhecer super close, de custo-benefício, produto 100% MDF, mas com preço muito mais acessível, né Paula? Claro. Hoje eu quero mostrar este módulo em especial, quero mostrar toda a praticidade. Se a pessoa precisa de dois cabideiros, vou colocar dois cabideiros, precisa de três gavetas, coloco três gavetas, sem problema nenhum. Ele é muito prático, profundidade é menor que o padrão, porque ele vem pra ocupar esse segmento dos apartamentos menores, dos ambientes menores. Certo, e olha, o preço é muito mais acessível do que você imagina. Apesar da qualidade ser de marcenaria, produto 100% MDF, você vai pagar a partir de R$ 265,00. Então vale a pena você conhecer, até porque a entrega é muito rápida. Se você tem pressa, em 10, 15 dias eles conseguem instalar tudo direitinho aí na sua casa. Vamos passar o endereço daqui? Avenida Água Verde, número 650, telefone 3019-8794. Olha, praticidade, conforto e beleza pra sua casa, Casa Design pode trazer pra você. Aproveite. E aí E aí E aí E aí